Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som O show tem que continuar Um dia, meus olhos ainda não te ver Na luz do olhar do amanhecer Sorrir um dia de graça Coesias, brindando essa manhã feliz Do mal cortado na raiz Do jeito que o mestre sonhava O não chorar E o não sofrer se arrastrando O céu da vida, o amor brilhando A paz reinando em santa paz O não chorar E o não sofrer se arrastrando O céu da vida, o amor brilhando A paz reinando em santa paz Em cada palma de mão Cada palmo de chão Sementes de felicidade O fim de toda opressão O cantar de emoção Raiou a liberdade Chegou, no ar o tempo de justiça Ao esplendor Ao esplendor do preservar De qualquer raça De qualquer raça E o povo todo em louvação Por esse dia de graça Um dia Teus olhos ainda vão te ver Na luz do olhar do amanhecer Sorrir um dia de graça Coesias, brindando essa manhã feliz Do mal cortado na raiz Do mal cortado na raiz Do jeito que o mestre sonhava O não chorar E o não sofrer se arrastando O céu da vida, o amor brilhando A paz reinando em santa paz O cantar de emoção Chorar E o não sofrer se arrastando O céu da vida, o amor brilhando A paz reinando em santa paz Em cada palma de mão Cada palma de chão Sementes de felicidade O fim de toda opressão O cantar com emoção Raiou o beijo Raiou a liberdade Chegou O mau tempo de justiça Ao esplendor Do preservar da natureza Respeito a todos os seus artistas A porta aberta ao irmão De qualquer chão, de qualquer raça E o povo todo em louvação Por esse dia de graça A porta aberta ao irmão De qualquer chão, de qualquer raça E o povo todo em louvação Por esse dia de graça A porta aberta ao irmão A porta aberta ao irmão E o levantamento A porta des спасибо